Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Márcia Firmino, no quinto ano, e nossa aula de arte hoje está bem interessante, tá bom? Vamos falar sobre arte abstrata e figurativa em Pernambuco. O que é isso, professora? Arte abstrata? O que é arte abstrata? Quem já viu falar em arte abstrata, arte figurativa? Como assim? Na arte abstrata, ou o abstracionismo, é geralmente entendida como uma forma de arte, especialmente nas artes visuais, que não representam objetos próprios da nossa realidade exterior. Então, a gente vê uma arte abstrata, coisas que não existem especificamente. Foram a arte que as pessoas criaram, né? É como esse quadro que a gente está vendo aqui. A gente está vendo que é uma arte abstrata, isso aqui não existe na natureza, não existe em lugar nenhum. Então, foi uma obra criada. Ao invés disso, usa as relações formais entre cores, linhas, superfícies, para compor a realidade da obra ou uma maneira não representacional. Por exemplo, é o que a gente vê aqui, ó. A gente está vendo que é mais ou menos um peixe, mas ele não é um peixe propriamente dito, né? Ele é um peixe através de linhas, formas, cores diferentes e ele vai criando aquela arte abstrata. Esse rapaz aqui é o Adriano de Olinda. Ele conquista no mercado europeu com suas artes abstrata. Ele já conquistou a Europa com suas artes. Ele é aqui vizinho nosso, né? Na cidade de Olinda. Ele se chama Adriano e ele mostra sua arte abstrata para o mundo todo. E seria muito legal a gente conhecer Adriano, né? As obras dele. De Olinda para o mundo. Olha a obra dele que bonita. A obra abstrata de Adriano. As obras de Pernambuco. As obras do pernambucano. Adriano de Olinda, de 45 anos, ganharam forma e conquistaram o mercado europeu. A Europa com destaque para exposições em Portugal e na Alemanha. Então, ele faz exposições das suas artes abstratas pelo mundo, né? Principalmente em Portugal, na Alemanha, na Europa. Numa passagem rápida pelo Nordeste, a equipe de Olhar Conceito conheceu o artista e atualmente expõe seu trabalho numa galeria em Porto de Galinhas. E também encanta os turistas com o seu jeito inquieto e comunicativo de ser. Então, essas pessoas viram as obras deles expostas aqui em Porto de Galinha. Ó, na nossa cidade. Ele tem galerias na nossa cidade. Então, quem for a Porto de Galinha, dá uma procurada em Adriano. E vê as obras lindas dele que ele faz, tá? As artes abstratas de Adriano, de Olinda, que também essa é outra arte. E a gente também tem Cícero dos Santos Dias. Ele é da cidade de Escada. Mora aqui, né? Pertinho da gente também. O Cícero Dias. Cícero Dias, Cícero dos Santos Dias, Escada, Pernambuco. Ele nasceu em 1907, em Paris, na França, em 2003. Pintor, gravador, desenhista, ilustrador, cenógrafo e professor. Ele transita por diferentes vertentes da pintura ao longo da sua carreira. E destaca se for ser um artista em busca de constante diversidade cultural. Ele tem bastante diversidade na sua pintura. Olha aqui a pintura de Cícero Dias. A obra também de Cícero Dias, essa daí. E na nossa atividade, eu quero que vocês prestem atenção que... Vai ser bem interessante, tá? Agora é a sua vez. Você faça um desenho de uma figura abstrata. Deixe bem colorido e mostre para a sua família o que é uma arte abstrata. A arte abstrata é aquela que a gente falou no início, né? Que a gente desenha, pinta, cria, mas não tem nada parecido na natureza ou em outro lugar. A gente vai criar aquela arte. A gente vai fazer, a gente vai inventar da nossa imaginação. Vocês podem usar cores diferentes, linhas diferentes, tá? Figuras, desenhos. Você pode usar o que vocês imaginarem. Desde que essa arte não exista, seja aquela arte abstrata. Tá bom? Faz essa arte bem legal. Tira uma foto bem linda e mostra para a sua professora lá na sua escola. Na aula online ainda que a gente está, né? Um beijo grande para vocês, minha gente. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.